Olha, a gente nunca vai agradecer o suficiente aos profissionais de saúde que atuaram na pandemia, a gente sabe disso. Sem eles, a pandemia poderia, inclusive, ter sido bem pior. Infelizmente, eles também sofreram muito. Esses profissionais enfrentaram taxas de morte que chegaram ao dobro da média dos anos anteriores à covid-19. Eles só deixaram de morrer mais do que a população em geral quando começaram a ser vacinados com prioridade no início de 2021. Ao menos 4.500 profissionais de saúde de hospitais e clínicas públicos e particulares morreram de covid-19 entre março de 2020, quando a pandemia chegou ao Brasil, e dezembro de 2021. Houve mais mortes entre os que trabalhavam junto dos pacientes, técnicos e auxiliares de enfermagem, que representavam 70% das vítimas entre os profissionais de saúde, seguidos os enfermeiros e médicos. Essa concentração da maioria das mortes nas ocupações com menores salários no setor da enfermagem trouxe ainda uma grande disparidade de gênero no número de vítimas. Como a maioria da força de trabalho no setor é formada por mulheres, foram elas as que mais morreram. Oito a cada dez mortes por covid-19 entre profissionais de saúde no período pesquisado eram mulheres. Oito a cada dez mortes por covid-19 entre profissionais. Oito a cada dez mortes por covid-19 entre profissionais.